Fim de semana chegou, então vamos ao Fala Inscrito, quadro do sexto round, onde vocês escolhem o tema da minha resenha. E hoje vamos falar sobre a soma de todos os medos, e não tô me referindo ao filme estrelado por Ben Affleck em 2002, e sim sobre a possibilidade de rolar uma tragédia no octógono do maior evento de MMA do mundo. Mas vamos às duas perguntas da semana, que vão parecer bem diferentes, mas vocês vão ver que no final eu vou conectar os pontos. Fala Renato, eu sou o Fernando de Maracaí, São Paulo. A minha pergunta é sobre a possibilidade de morte dentro do cage do UFC. Você acha que com as regras atuais ainda é possível que haja golpes letais numa luta de MMA? Salve Renato, salve galera do sexto round. Meu nome é Fagner Chiru, sou aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E a minha pergunta é o seguinte, quais regras do MMA tu acha que já estão obsoletas, que estão ultrapassadas? E o quanto essas regras podem interferir na vida, na carreira de um lutador? Fagner e Fernando, muito obrigado por bolarem boas perguntas e tirarem um tempinho pra mandar pro canal. Começando pela pergunta do Fernando, não dá pra dizer que nada é impossível, ainda mais considerando a natureza do esporte. Mas eu diria que é improvável, e vou explicar por quê. Não é coincidência que o UFC tenha 27 anos, quase 3 décadas, e muito felizmente até hoje não assistimos nenhuma morte ou lesão gravíssima em competição. Isso só é possível porque durante pelo menos 20 desses 27 anos, o esporte foi sendo reformado várias vezes na direção da segurança. Quando Dana White e os irmãos Fertitta assumiram o controle em 2001 por 2 milhões de dólares, o esporte era completamente marginalizado, proibido em vários estados americanos e até banido do sistema pay-per-view. Dana White tem uma famosa frase, dizendo que na época pornografia pesada era legal na televisão, mas MMA não. Pra legitimizar, os caras tiveram a sacada de trabalhar junto com as comissões atléticas do boxe, pra estabelecer regras, limites, necessidade de exames médicos e etc. Rounds de 5 minutos, categorias de peso, tudo isso ajudou a diminuir assimetrias e desvantagens. Cabeçada, puxão de cabelo, tiro de meta, chute no saco e etc. passaram a não valer mais. Há muito tempo também os atletas fazem exames cardíacos e exames na cabeça, né? E a tomografias das mais avançadas que existem. E aí, qualquer tipo de comorbidade que possa causar um desastre ao vivo é detectada de antemão. Dan Hart, ex-desafiante número 1 dos meio médios, por exemplo, teve a carreira encerrada com apenas 30 anos porque tinha um problema cardíaco. Quem não se lembra dos casos do TJ Grant e do Chris Holtworth, que foram barrados pelos médicos por causa de concussões cerebrais. O belo ator que vem crescendo nos últimos anos foi capaz de detectar um cavernoma no Rafael Lovato, ser o campeão dos médios, que também acabou sendo obrigado a pendurar as luvinhas. Então, só com as regras e esse sistema de prevenção, você já limita bastante os riscos. E tem mais, por que a pesagem não passa a ser no dia da luta? E a resposta é segurança. Pessoal, o ser humano é procrastinador, deixa tudo pra depois. Se a pesagem for no momento da luta, vai ter gente desidratada recebendo o golpe traumático. Por pior que seja a pesagem um dia antes, você dá 24 horas pro cara ou pra moça reidratar, botar calorias e vitaminas pra dentro. Outra medida, os exames anti-doping mais sofisticados, fora de competição e de forma surpresa, desde a contratação da usada. Se não houvesse controle nesse sentido, nada impediria, por exemplo, um peso pesado de lutar com 10, 20 vezes a quantidade de testosterona de um homem normal. E aí, estamos falando de golpes muito mais potentes pra chacoalhar cérebros, mais gás pra bater mais e por mais tempo e etc. Isso sem contar nos riscos que o próprio usuário de esteroide anabolizante traz pra si próprio, pros seus órgãos. Olha o caso do Kimbo Slice no Bellator. Ele foi flagrado no exame anti-doping fazendo uso de esteroide anabolizante e faleceu 3 meses depois com insuficiência cardíaca. É coincidência, não é? Não sei. Era um atleta profissional de apenas 42 anos. Ah, e tenham em mente que o controle barra extinção dos nocivos remédios diuréticos também entra no trabalho da usada. Outra, com o passar dos anos, os árbitros dentro do cage também foram se qualificando. A maioria treina ou já treinou e sabe o que é ser estrangulado, o tempo e a pressão necessária. Então, por isso, em lutas de alto nível, os danos não costumam ser prolongados. Aí entra uma diferença entre o MMA e o boxe. No MMA, tanto em competição quanto na academia, você recebe menos golpes na cabeça. Sim, pode rolar um chutaço alto do crocope, mas há mais variáveis do que na nobre arte, onde a cabeça absorve boa parte do que é lançado. Vale destacar também o mérito do Dana White, que não é um carniceiro, e quando um veterano passa a ser nocauteado em sequência, ele dá início a uma campanha pública pela aposentadoria. Em alguns casos, como o do Chuck Liddell e o do Rodrigo Minotauro, ele ainda arranjou cargos executivos na empresa. Com isso tudo dito, um, claro que há espaço para melhorias. Eu, inclusive, aqui no canal, costumo dizer que o mais perigoso do MMA nem sempre são os golpes, e sim o corte de peso. Adicionar as categorias até 74, 79, 88 e 102 quilos é uma forma de diminuir cortes drásticos e alocar melhor os atletas. E dois, claro, não há modelo perfeito, infalível. Já vimos mortes no futebol, futsal, basquete. Então o UFC não está imune a um mal súbito ou até a um acidente frique. Confesso a vocês, inclusive, que em certos momentos já temi pelo pior, quando o Napão bombardeou o crocope, ou quando a Jéssica Batistaca cravou a Rosina Marrona de pescoço no chão. Mas se em 27 anos, principalmente nos sete primeiros, onde praticamente não havia controle, nada aconteceu, agora é ainda mais improvável. E vamos torcer para que continue assim. Quanto à regra mais obsoleta, só pode ser a cotovelada de 12 para 6, ou seja, reta, de cima para baixo. Lá atrás, quando as comissões atléticas se reuniram para formular as regras, um burocrata qualquer disse que viu um vídeo de um mestre de Karatê quebrando um bloco de gelo com esse movimento. E a lógica que aplicaram foi que se o cara tinha sucesso com o gelo, ele poderia repetir a dose com um crânio humano. Mas se você parar para pensar por 3 segundos apenas, você vai chegar à conclusão que a cotovelada menos potente que existe é essa, porque tem a menor amplitude de movimento. A de um lado para o outro, em que você pode gerar uma alavanca muito maior usando o quadril, é permitida. E é exatamente por esse nonsense que John Jones não é oficialmente invicto no MMA. Ele foi desclassificado, montado e desferindo golpes no Matt Hamill. Ele estaria 27-0 no esporte se não fosse por isso. A Nahuat, inclusive, já falou em tentar reverter esse resultado e se livrar completamente dessa regra. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Espero que tenha respondido de forma satisfatória as perguntas de vocês. E quem quiser participar aqui do Fala Inscrito, é só mandar um vídeo para esse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. 30 segundos no máximo e sempre na horizontal. Caprichem nas perguntas, porque aumenta a chance também de aparecer por aqui nos fins de semana. Beleza? Aqui vai aparecer uma playlist com todos os Fala Inscritos, que já gravei até hoje. Agradeço, como sempre, a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.